Há um tempo certo pra todas as coisas Debaixo dos céus Há um tempo de ganhar e de sorrir, de se ajuntar Tempo de abraçar Se existe aquele tempo de bonança Em que tudo dá certo Para o ego humano é bom vencer na vida Prosperar e ter sucesso Mas dentro do São Flores Existe o diamante E quando chegar quero observar como está sua fé Quando as portas se fecham E os amigos vão embora Quando a dor aperta e como criança Almas fora Mas eu provo quem ama Filho, tente entender Eu permito o deserto Pois até na dor existe um propósito Porque os meus planos São maiores que os teus Abra os ouvidos e escute agora a voz do teu Deus Tá doendo, eu sei É melhor te provar de ferido que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos Pra me adorar Tá difícil, eu sei É na sua fraqueza que o meu corpo é se revelar Não se apresse, não se precipite Mas em mim espera Que os dias da tua alegria já estão por fim O que eu vou agir Ele vai agir